Alguns anos se passaram, a Mau e o Ben saíram pra buscar aliança com outros reinos E enquanto eles estão fora, deixaram a Uma no poder E ela decide convidar todos os vilões pra estudar em Ordon Inclusive a Red, filha da Rainha de Copas Essa é a premissa básica de Descendentes 4 A história que vocês vão ouvir agora parece muito louca Eu quero dizer que quando eu fui fazer vídeo dos outros três filmes, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar a playlist aqui no card, assiste Eu fui na intenção de sacanear, hahaha Mas eu acabei me afeiçoando ao elenco, aos personagens Eles me cativaram, cara Tenho até música favorita, mano Quando anunciaram Descendentes 4, falaram Ó, galera, vai ser com um novo elenco Mas a Uma está de volta Aí eu pensei, pô, beleza, vai A presença da Uma foi o que mais me prendeu na ideia de assistir Descendentes 4 E eles divulgaram ela, bicho, eles divulgaram, divulgaram, divulgaram Perfeito Se apegaram na personagem que é querida por todos Pra ela aparecer por 10 segundos Beleza, vamos conhecer o País das Maravilhas, né? Que de maravilha não tem nada Aqui a gente tem uma tirana no poder Uma filha cheia de mommy issues Cus divertidamente todos sendo comandados pela ansiedade Inclusive eu quero aproveitar, gente, se alguém souber Qual foi o crime que a Rita Ora cometeu E o diretor de Descendentes 4 presenciou Pra ela ter topado fazer esse filme Vocês me contem Só com alguém ameaçando quebrar suas pernas É que você vai e topa um trabalho desse Me perguntaram no Twitter o que eu achei das músicas E eu vou te falar Assim, as músicas de Descendentes no geral Nunca foram um ponto forte da história pra mim Eu tenho, é claro, a minha queridinha Mas pra não dizer que eu achei todas as músicas desse filme qualquer coisa Teve uma que eu realmente gostei Que é a música Love and It Essa eu achei legal Achei o número legal De fundo do meu coração, gente Vocês sabem, quando é pra xoxar eu xoxo Mas quando é pra falar bem eu falo também Pronto, já terminei de falar o que tinha pra falar de bom do filme Muito obrigada Aliás, falando em Twitter Aparentemente Descendentes 4 furou a bolha E tá sendo uma febre TikTok é fora Por que vocês não me avisaram, mano? Eu fui comentar lá quando eu tava assistindo Ai, tô feliz que Descendentes 4 manteve a estética do orçamento De um pastel e um caldo de cana Galera, ficou p*** P*** Gente, foi mal Não queria ofender vocês, mano Desculpa Dois pastel A Red é a filha rebelde Que consegue dar um baile no exército E nos 45 do segundo tempo É salva pelo chapeleiro maluco Ela desabafa com ele Falando sobre como a mãe dela Não a enxerga Não enxerga seus interesses Quem ela realmente é Que a mãe dela é maluca Uma tirana louca O chapeleiro maluco Fala meia dúzia de frases lá Que ele tirou do Google, né Essas frases motivacionais Colt O chapeleiro é colt No Descendentes 4 Faz a colt Que me irrita E depois ele dá pra ela Um relógio O que tem de especial nesse relógio? Mano, esse relógio Ele tem o poder De te transportar no tempo E ele te leva Pro exato momento Em que você pode conseguir Aquilo que o seu coração Mais precisa Não chora, irmã Pô, muito bom Que lindo, cara Depois ele dá uma descarga nela E ela cai lá Na própria cama, né Eu não posso falar mal Dos efeitos especiais Do Descendentes 4, Giovana Porque foi isso que mais Me criticaram no Twitter Ah, porque o Cid Jai Tá muito melhor Que nos outros três filmes Veja Não é porque a vacina da gripe Dói menos que uma bezetacil Que ela deixou de ser vacina Cadê o nosso querido Vergotinha? E ela fica com o relógio Ele pensando Mano, eu uso ou não uso isso aqui? De repente pra melhorar Minha relação com a minha mãe Não sei Fica meio reflexivo Não tomando nenhuma decisão Porque afinal é o começo do filme, né Daqui a gente vai Pro núcleo da Cinderela Tá lá, Cinderela Filha dela, Chloe E o Príncipe Encantado Que minha irmã de Encantado Ele não tem absolutamente nada Pense num homem Mais sensual que parede Gatinho Ele é meu pai E diga-se de passagem Que ele realmente não tem nome O nome dele é Príncipe Encantado Silva, Ferreira, Pere... Não existe Príncipe Encantado Chloe Cinderela Encantado O nome da menina Horroroso E a Chloe Como uma boa herdeira Uma burguesa safada Ganhou uma bota de cristais Agora a Cinderela, mano Ela já é dona de uma franquinha inteira Então não é mais só um sapatinho É uma bota de cristal Ah, por que, Jasby? Ela salvou o mundo? Ela achou a cura de alguma doença? Não É só por ela ser uma boa pessoa Porra, muito f*** Eu sou rica! Dá um tapa aí pra ele Liga o... Eu amo o momento que a Rita Ora aparece E aí ela chama lá um guarda, né? Começa a sentar os porros nele e tal Ela quer trazer à tona Esse lado vilanesco na filha dela Que é um ursinho pu, né? Aí ela, ai, você sabe o que que acontece Com quem desafia a rainha? Manda cortar a cabeça dele Aí ela fica naquele dilema E ela não tem coragem, né, mano? E eu, tipo... Mano, ela realmente... Vamos lá, tem, sei lá Há 10 minutos de filme A gente já tá vendo A rainha mandando a filha dela adolescente Mandar decapitar alguém Que história é essa, mano? Mona, você é maluca? Mas ele é literalmente salvo pelo gongo Quando o chapeleiro maluco Vem com um envelope O que que é esse envelope, mano? É o convite que a Uma mandou lá Pra Red estudar em Ordo Aí a Rita Ora fala Perfeito, vamos? Aceitar O quê? Chegando em Ordo É quando elas cantam a música Lovin' It Que é realmente muito boa Ela e a Cinderela se encontram E a Cinderela mete um Bridget Aí ela, oh my god Resumindo, gente Elas se conhecem, tá? Dos tempos passados Estudaram juntas Antes da Rita Ora ficar enlouquecida E a minha primeira pergunta genuína é Como que ela reconhece a Rita Ora? Se quando elas estavam no colegial Como a gente bem vê mais pra frente no filme A p***a da Bridget Parecia que tinha sido vomitada por um Jigglypuff Não tem nada a ver Olha isso aqui, Giovanna Essa pessoa aqui tem alguma coisa a ver com ela Não tem nada a ver, mano A Rita Ora tem um trauma na época da escola Porque aparentemente alguém pregou uma peça muito horrorosa nela E ela ficou traumatizada e resolveu virar uma tirana É assim que as coisas funcionam, tá vendo? É uma terapia na tua vida Acabou a franquia, mano Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar Durante o discurso de boas-vindas da Uma Que inclusive a gente tem uma reprise aí da música da Uma Que é uma parte muito legal Mas novamente, gente Ela aparece muito pouco no filme, cara Entendo o Finservice dela cantar a música dela Mas é muito rápido Eu achei que ela ia ter um protagonismo maior Mas tudo bem Durante o discurso de boas-vindas da Uma A Rainha de Copas tenta dar um golpe Ela pega as cartas dela Vira soldada E começa a prender todo mundo Fecha as saídas Eu vou roubar essa p*** Agora a hora do Eminha Eu enlouqueci Começa a falar A vilã venceu É, vingança E eu, minha querida Só tenho 30 minutos de filme Que venceu, mano Ainda tem mais uma hora pela frente Sim, eu estou contando A Red milita pra cima dela Bebê, você não pode fazer isso Bebê E a Cinderela Que não deita Pra gente abusada Vai lá e fala Mana, hein Até hoje esse trauma Poxa, aconteceu milhões de anos atrás, gata Que te sacanearam no colégio Super, irmã Para com isso Que coisa feia Aí ela Estais a decatar Desca... Desca... Desacatar Desacatar Bem, pato Estais a desacatar-me? É, sua vagabunda Pra ti foi mil anos atrás Pra mim parece que foi ontem Se ajoelha logo E me reconhece como tua rainha Aí a Cinderela fala Não vou Eu não vou me ajoelhar Diante de uma tirana Eu falei Essa é mulher Essa é mulher A Cinderela é acusada de traição E quando ela é levada pelos guardas A Red Que declarou Que a Cinderela Foi uma traíra de merda Porque ela precisa da aprovação da mãe dela Traição Você arrepende ali naquele meio segundo Tira o relógio E sai corrido Sei lá o que ela achava que ela ia fazer No que ela sai corrido Vem a filha da Cinderela Sua vagabunda Aí ela me solta Sua vagabunda Aí a espada da menina Mano, aí vira um negócio bem assim, ó Me sol... De repente, bom Bateu no relógio Sabe quando tu dá aquele like acidental Quando tá stalkeando alguém? Tipo isso Só que no caso elas voltam no tempo Uau Aí quando elas se deparam com o pátio ali da escola Todo diferente Aí a menina fala assim Onde nós estamos? Aí a Red me solta a frase clássica De absolutamente todos os filmes Que mexem com viagem no tempo Que é Onde não? Quando? Aí a Chloe fica super confusa A Red pega o relógio Mostra pra ela e fala Isso daqui é uma máquina do tempo Sabe o doido do centro? A Chloe fica olhando tipo Então tá bom Melhor a gente concordar Vai que sei lá Ai monas Então tá Aí beleza Elas cantam lá que se odeiam Eventualmente elas vão ficar amigas, gente Isso é óbvio Inclusive Teve gente me mandando DM Tweet Comentando nas minhas lives Aí o maior anime to lovers da história Não sou eu que estou shippando São vocês Eu não julgo mais nada, velho Aí vocês me contem nos comentários Sentiam uma vibe? Não senti? Não sei o que É com você Cansou de fanficar com coisa que não acontece? Cansei Cansei Agora eu só fanfico com coisa que acontece Tipo casa do dragão Elas percebem que o relógio jogou as duas Naquele momento no tempo Porque é ali que talvez elas consigam Impedir o trauma da mãe da Red Impedir que ela se torne essa tirana Então elas tem que descobrir qual foi a pegadinha que fizeram Quem foi que fez E como elas vão impedir isso Aí gente Elas começam a estudar lá na escola Porque é simples assim E elas conhecem a versão adolescente das próprias mães Ai mamãe! E como eu falei anteriormente A Rita Ora Foi cagada por um ursinho carinhoso E ela é tão doce Ela é tão legal Ela é tão da galera A Cinderela já é mais Não me toque não Mas a outra Parece um algodão doce com pernas Não só isso Mas a Bridget e a Cinderela São melhores amigas E a Bridget ainda tem um talento Que é fazer cupcakes alucinógenos É É isso mesmo que eu tô ouvindo Que história é essa que tu tá metida com droga? Aí chegam os vilões Enquanto elas tão lá danada cantando né Sobre os cupcakes Sobre Ai a vida é muito doce E não sei o que Aí me chegam os vilões Sabe menino de condomínio Querendo pagar de bad boy? Eles são tão malvados Eles chegam E eles começam a cantar uma música Sobre a vida é muito doce Só que eles cantam assim ó Ré Ré Uau Eita Quase me caguei de medo Ah nossa Eu tô tremendo de medo Vem a menina né Que é a tia da Uma A Uliana Ela faz um bullying lá com a Bridget Pega os cupcakes Tira só as penas de flamingo dos cupcakes E come E a Bridget Não você não pode comer Pode ter efeitos colaterais Ela Cala a boca Tu acha que tu sabe de alguma coisa animal E come né Três opções do que que acontece Vamos lá Letra A Ela passa mal E morre Letra B Nada acontece Letra C A cabeça dela Vira a cabeça de um flamingo Eu acho Que a letra B Nada acontece Acertou Mano Ela simplesmente Vira um flamingo E aí ela fica com muita raiva E começa a correr Perseguir as meninas Aí vira um corre Corre Sai vilão Sai mocinho Vem o B A Mal Vem a Miley Cyrus Vem o caralho Todo mundo começa a correr No pacho da escola Depois que ela cai lá no lago E volta ao normal As meninas fogem E ela fica Mano Encacetada Querendo vingança Então aí elas pensam Pô beleza A gente já sabe então Quem vai prejudicar a tua mãe Agora a gente precisa saber O que que ela vai fazer Camadas Como cebola Aí elas vão conversar com a Cinderela Porque a Cinderela é muito amiga da Bridges Então elas vão lá Pô me fala assim Qual seria os pontos fracos dela Se alguém quisesse fazer mal pra ela O que que faria Elas vão nessa intenção Só que minha amiga Ela chega na casa da Cinderela Ela tá lá fazendo faxina Toda montada A Cinderela Com brinco Sapato De sair A roupa da escola Mana Quem faz faxina desse jeito Aí ela fala Tá bom Mas se vocês quiserem conversar Toma aqui ó Uma vassoura pra tu Um rodo pra tu E nesse momento A gente vê o quanto a Chloe É de fato Uma burguesinha safada Porque ela não sabe Pegar na vassoura Ela fica assim ó Cinderela Que isso cara Tua filha é uma neba Porra quando eu falo assim Porrinha assim Como se não fosse o suficiente Ela ainda me quebra um vaso Aí a madrasta fica Põe a Cinderela de castigo E ela fica Ai meu Deus Aí a Chloe me vira pra Cinderela E fala Nossa isso não foi justo E a Cinderela basicamente vira e fala Deixa eu te contar uma coisa Eu imbecil O mundo não é justo Eu tinha uma família Morreu todo mundo Aí ficou tudo pra essa égua Dessa madrasta Que fica aqui me fazendo trabalhar Entendeu Eu montada Com o meu look da escola Que os periquitos Ficaram 10 filmes fazendo Eu tô tendo que esfregar chão aqui E tu vem me falar Que a vida não é justa Ou é burra ou é sonso Não sonso eu não sou Ótimo Então é burra Sabe o que não é justo Tu ter uma p*** Uma bota De cristal Por ser uma boa pessoa E eu tô aqui esfragando chão Só que tudo isso cai por terra Gente Quando a gente lembra Que foi a Cinderela Que tava esfragando chão Que deu a p*** A bota pra filha dela Ai porque ela é do bem Ai Elitista A menina é uma elitista Ai tem iPhone E é riquinha Ai gente Eu sei te dizer Que elas descobrem Lá onde é o esconderijo Do vilão Ai lá se vão as duas né Pô vamos ver O que é que eles tão tramando Ai de longe Elas ficam observando Ai os vilões chegam Tipo num pântano E ai a tia da uma Puxa um vape Ai me sai um peixe Gigante Dentro da água Ai o encontro deles É dentro do peixe Que brilha né Peixe de LED Ai elas escalam o peixe Rasgam uma parte de cima Pra ver o que eles tão fazendo Não O efeito é muito bom irmã O efeito é muito É melhor que o dos outros filmes É muito bom E ai eles veem a Uliana Elaborando uma vingança Que é basicamente Pegar um livro De feitiço E usar contra a Bridget Saindo de lá A Chloe é atacada Por uma cobra Gente Essa é uma das minhas cenas Favoritas do filme Porque do absoluto nada Me surge uma cobra Horrorosa Parece assim Eu vou interpretar Como uma homenagem Uma homenagem ao Star Wars original Que tinha aqueles bonecos De cenário É tipo isso Ai a Red ajuda a salvar Pra mostrar o que? Que elas tão ficando amigas né Que tá amolecendo ali a relação É óbvio Que o livro que elas querem Não tá disponível assim Na biblioteca Pra qualquer idiota pegar É um livro proibido Que tá na sala do diretor Merlin Protegido por feitiço E mais três cachorros Da Receita Federal So original Ai elas tem uma DR Porque a Red fala Vamos invadir a sala do diretor então E pegar Só que gente A Chloe Ela é a reencarnação de Cristo Ela é muito boa Não eu não faço nada de errado Ai não Porque olha minha sebalta de cristal Não vou fazer isso Não pode Não pode Ai a Red fala Mana Então faz o seguinte Tá vendo aquela parede ali Fica lá cheirando ela Aí ela fica mal Porque elas brigaram né Ela vai lá com a Cinderela Depois de fazer a coitada Ficar de castigo Ela chega lá Ai tá lá a Cinderela Fazendo jardinagem né Plantando Mexendo com terra Montada Mas mexendo com terra e tal Ai ela chega e fala Ai Cinderela Eu sou uma pessoa tão do bem E a minha amiga é tão galerosa Que que eu faço Ai a gente brigou Foi tão ruim Ah que tadinha Aí a Cinderela fala Mana Segura essa pá bem aqui pra mim Right or wrong Aí começa a cantar Dó absoluto na Gente olha que pra eu Tá falando isso Você sabe eu amo musical Mas essa daqui Me tirou uma gargalhada Muito genuína Quando ela começa a cantar Com a mão na terra assim Right and wrong Cruel and kind Uma música inteira Pra Cinderela Basicamente falar pra ela assim ó Para de frescura E começa a cometer legalidade Aí ela decide ir lá Encontrar com a Red Na sala do diretor Pra cometer crimes juntas Aí eu amo que ela Quando ela chega A Red fala O que que você tá fazendo aqui Aí ela fala Sujando as minhas mãos Ai meu Deus Shakespeare could never Elas entram na sala Do diretor Só que ele tem Corujas enfeitiçadas E aí mana Rola uma cacetaiada Lá das corujas Atacando elas Elas se defendendo Elas conseguem achar o livro O livro cai no chão E a espada voando E a filha da Cinderela Que é f*** Na esgrima E aí elas finalmente conseguem Se salvar lá Dos feitiços Lá do Merle Show de bola Agora vamos pegar o livro Vamos sair daqui Vamos ser feliz Não tão rápido assim Porque quem chega mano Os vilões né A tropinha do condomínio Eles tão indo lá Invadir Pra pegar o livro E fazer a pegadinha lá Que vai traumatizar a Rita Ora E transformá-la numa tirana Quando eles chegam Briga por isso Briga por aquilo O livro cai lá A Chloe fala assim Aí quando a Uliana Pega o livro Quando ela abre Eles são tudo petrificados Por quê? Porque o livro Tava protegido por feitiços E a pessoa que é do mal Ela vai ser enfeitiçada E vai se lascar E com isso Elas conseguem evitar Que a pegadinha seja feita Porque os vilões Né Tão petrificados ali E depois o Merle Ainda chega E ainda fala que eles vão ficar De detenção por um bom tempo Ou seja Nada de mal Vai acontecer com a Bridget Pera Mas eu tenho uma pergunta Vai É complexa a trama Elas tão voltando no tempo O livro não tinha esse feitiço antes E teve agora Eles pegaram o livro E ficaram petrificados Sim Como que isso já não tinha acontecido No passado Tipo O que que mudou pra agora Ai mano Eu não vou saber te responder Eu não me aprofundei Se alguém tiver resposta Pra pergunta da Thaísa Coloca aí nos comentários Falando em feitiçaria Te interessas O moletom Que tem a ver Com feitiçarias Olha Pra quem ainda não conferiu A nossa lojinha O link tá aqui embaixo Confira a nossa nova coleção Na loja Tem muita referência A cultura pop Muita referência O universo que a gente ama De animações E filmes E vocês tão perdendo Ai mano Olha que coisa linda Feitiçaria Mas eu quero te dizer Que pra quem era O cover da Madre Teresa De Calcutá A filha da Cinderela Ela ainda rouba as botas Do Capitão Gush Quando ele tá lá petrificado Por quê? Porque na hora de se defender Ela pega os sapatos de cristal dela As botas de cristal E ela usa pra salvar Ela e a Red Que ela abre mão Do presente da mãe dela Do cristal Pra mostrar que Pô Ela deixou de ser uma pessoa Tão fútil Digamos assim Nem acho que ela era fútil Mas enfim E a Red Consegue abrir o livro Depois Porque ela é uma pessoa boa É a prova de que ela é uma pessoa boa Que ela não vai ficar igual a mãe dela Entendeu? Mano Eu sei te dizer Que daí elas voltam pro presente E aí vem aquela tensão Será que deu certo ou não? Será que a mãe dela Continua uma tirana? Aí a gente tá lá De volta no momento Em que a Uma tá fazendo O discurso ali de apresentação A Rita Ora tá lá sentada Aí elas vão andando Aí a Rita Ora levanta Elas pensam Mas antes Olha lá vai a mulher Transformar a baralha em soldado Vai dar tudo errado Aí quando ela vira Ela tá com o vestido Meio branco assim na frente E ela faz uma chuva de corações Lindo É brega demais Gente a minha intenção Não era fazer vocês chorarem não Tá? Mas é assim O efeito do coração é Aí fica claro De que deu tudo certo Pô a Rita Ora A própria polpa da paz Tudo lindo Aí elas se abraçam Todos os mamichos da Red Estão milagrosamente curados E elas cantam Uma música maravilhosa Pra encerrar Essa obra-prima Que é Descendentes 4 Por favor Fica que meu apelo Não façam 5 Chega Você não achou Que esse seria o fim Dessa história Achou? Me conta o que vocês acharam Desse filme aqui nos comentários Se você me odeia Deixa um gostei no vídeo Se você odeia Descendentes 4 Deixa um gostei Se você ama Deixa um gostei A gente se vê no próximo Um beijo Tchau 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 Tchau